Quando a Unopar deu os primeiros passos no Brasil, estávamos distantes da era digital que vivemos hoje. Mas coube à universidade, que completa 45 anos de atuação no país em 2018, ser a pioneira no ensino à distância. Com o polo em Frederico Westphalen há 13 anos, a instituição de ensino se prepara para mais um importante ano. Nós estamos aqui já há 13 anos e já concluíram cursos de graduação conosco mais de 3 mil alunos e pós-graduação concluída também mais de 500 alunos. Sendo que hoje nós temos aí uma oferta de 38 cursos de graduações diferentes e também pós-graduação estamos com um modelo com mais de 80 opções de cursos de pós-graduação. E a Unopar daí hoje, eu digo assim, ela é coroada, sempre foi muito bem avaliada a nível de MEC, mas em 2017 a nota então que saiu no final do ano, que avalia todos os quesitos da instituição, foi 4, sendo que o máximo é 5. E também muitos cursos nossos avaliados daí pelo Enad tiveram conceito 5, outros conceito 4, que também para nós é muito significativo nesse modelo de ensino à distância. Em termos do Ministério da Educação, eles olham muito a estrutura, a qualidade, os profissionais que atuam, a titulação desses profissionais, o material didático apresentado. Então, o MEC olha tudo isso e temos que crescer em termos de educação. E uma das portas para esse crescimento é a educação à distância, que possibilita qualidade e o preço acessível. O preço é o grande diferencial. O modelo é construído de forma que pode ser ofertado com custo menor, sem perder a qualidade. Daí, isso só vem a fazer com que o Brasil possa atingir suas metas em termos de educação. Poder ofertar ensino superior de qualidade e com um preço acessível. Nós também temos para ressaltar aí os nossos investimentos para agora, 2018, nos laboratórios que envolvem anatomia, prepara toda a parte ali para atender o curso bacharel em educação física, o curso de biologia, curso de química, de física. Então, a Unopar Paulo Frederico Sfali fez um investimento muito alto, que está se concretizando agora até a metade do ano, na estruturação desses laboratórios. Nós temos agora, que foi lançado para iniciar nesse semestre mesmo, no primeiro semestre de 2018, o curso de graduação em educação especial. Então, é um curso que é ainda novidade para muita gente, que é uma graduação em educação especial, que o profissional vai estar pronto para atender uma demanda muito grande da nossa sociedade hoje, que é uma lei que as escolas têm que receber as pessoas com diferentes necessidades. Não pode dizer não estamos prontos, tem que receber e as escolas se adequar, os profissionais, os educadores. Daí, há uma busca pelo conhecimento, porque a gente já tem aqui na Unopar a especialização em educação especial. Que venham conhecer a Unopar, conhecer as 38 opções de curso de graduação, mais as 80 possibilidades, mais de 80 possibilidades de cursos de especializações, que nós temos e estamos aqui, prontos para atendê-los, esclarecer dúvidas e mostrar melhor, explicar melhor sobre os nossos diversos cursos. Esperamos vocês!